O que você está fazendo, Lu? Do balão mágico. Do balão mágico. Ah, do balão mágico? Como é a música do balão mágico? Do balão mágico. Sou feliz. Por isso estou. Daqui. Também quero viajar nesse balão. Olha aqui pra mim. Também quero viajar nesse balão. Superfantástico. O balão mágico. O mundo fica bem mais difícil. Ah, o batatita aqui. Ah? O batatita aqui. O batatita aí? O que ele está fazendo aí? Ah? O que você está fazendo? Está dirigindo? Como dirige? Como faz? Ah! O que? O batatita aqui. Ele está aí? Ah! Daqui é a chave. Está ali a chave, o batatim? Cadê? Aqui! Como é que é a outra música do batatim? Hum? Eu não achei. Não achou o quê? Ela está procurando achar que tem batatina chave. Não, ela não tem batatina chave. Vamos? Vamos. Vai lá pra trás. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau.